Havia uma vez dois irmãos chamados Caim e Abel. Eles eram filhos de Adão e Eva, os primeiros seres humanos criados por Deus. Caim era um agricultor dedicado, enquanto Abel era um pastor de ovelhas amoroso. Caim e Abel aprenderam desde cedo sobre a importância de oferecer sacrifícios a Deus. Abel escolheu cuidadosamente o seu melhor cordeiro e o ofereceu a Deus com um coração sincero, expressando sua gratidão e amor. Deus olhou com favor para o presente de Abel e abençoou abundantemente. Por outro lado, Caim ofereceu uma parte de sua colheita sem grande dedicação ou amor. Deus não olhou com favor para o presente de Caim, o que o deixou profundamente desapontado e com raiva. Caim permitiu que esses sentimentos ruins o dominassem. Um dia, Caim convidou Abel para sair no campo. Enquanto caminhavam, a raiva de Caim cresceu ainda mais e ele começou a invejar o amor e a aprovação que Abel recebia de Deus. Caim deixou-se levar pela raiva e, num acesso de inveja e ciúme, atacou Abel, tirando-lhe a vida. Deus, que é justo e amoroso, confrontou Caim sobre o que ele tinha feito. Caim, cheio de remorso e medo, foi punido por seu crime. Deus marcou Caim para que todos soubessem o que ele havia feito, mas também o protegeu da vingança de outros. Caim se tornou um andarilho solitário, carregando a marca de seu pecado. Essa história nos ensina sobre as consequências de permitir que sentimentos negativos como a inveja e a raiva nos dominem. Ela também destaca a importância de oferecermos a Deus nosso melhor, não apenas em sacrifícios materiais, mas também em nossos corações e ações. Embora a história de Caim e Abel seja triste, ela nos lembra que Deus é misericordioso e nos convida a buscar a reconciliação e o arrependimento. Podemos aprender com essa história, buscando a paz, o amor e a harmonia uns com os outros, seguindo o exemplo de Abel e oferecendo o nosso melhor a Deus.